Falar do meu relacionamento com o Rodrigo é fácil, se resume uma palavra, cumplicidade. É você saber que você tem, a hora que você precisar, uma mão amiga, um abraço, uma palavra. Não foi fácil, são sete anos juntos, não está sendo fácil, mas quando resolvemos construir nossa nova vida, acreditamos primeiro em uma pessoa, o cara lá de cima. Sabíamos que ia dar certo, porque antes do amor, veio a amizade, veio o carinho, veio o aconchego. Somos mais namorados que noivos, que amantes, somos amigos, somos cúmplices. É você projetar uma pessoa, e você saber o que você projetou para a sua vida, você hoje está realizando. Hoje, o nosso tão sonhado 10 de setembro, ele chegou. Vai ser lindo, como nós imaginamos, como nossa família imaginou. Estou ansiosa, estou nervosa, estou aqui me tremendo por dentro, mas é de felicidade. Estou ansiosa, estou lá. Música Rodrigo, meu amor Muito obrigada por fazer sentir esse amor puro e verdadeiro. A nossa história é linda, está bem expressa. A partir do momento que eu começar essa dor, meu mundo não é mais só meu, meu mundo será de nós dois. Música 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 Música